Música Será que fiz tudo durante cada dia que partilhei contigo para que te sentisse a mulher mais feliz do mundo? Música Será que sabes que és tudo aquilo que eu quero? Tens noção de que tudo aquilo que eu procurava encontrei em ti? Porque tudo o que eu preciso é do teu amor, esse mesmo que encontrei no teu coração. Há um momento na vida em que encontramos alguém que nos completa. É raro, mas quando acontece é inexplicável. Essa pessoa vira o nosso mundo do avesso. Música E se o amanhã nunca chegar, será que sabes o que significas para mim? Será que fazes ideia de como iluminas o meu mundo e de como me fazes sorrir? Será que tens noção de que todas as tuas ações, mesmo as mais comuns, são como um raio de luz no meu dia? Sabes que te amo ainda mais quando acordas despenteada? Quando entornas o teu copo na mesa? Ou quando me bates porque ganha jogar consola? Música Eu já me senti no paraíso, por te ter deitada nos meus braços. Música Sabes, és a pessoa mais especial do mundo e todos os dias são bons dias para te dizer isso e para lutar por ti. Porque é assim, especial, que te deves sentir ao meu lado. Sabes que cada vez que saio de casa, há chuva e ao frio, é apenas para que não te sintas só? Música Em cada gesto meu, em cada palavra, em cada ação, há apenas a intenção de te ver feliz. E se o mundo acabar amanhã? Sabes disso, não sabes? Sabes que eu sorri cada vez que ajeitas o teu cabelo? Que o meu coração dispara quando saltas para os meus braços? Fazes a mínima ideia de como me deixas sem palavras sempre que me falas ao ouvido? Imaginas sequer quantas vezes já tive a certeza que a forma como nos olhamos vale mais que todas as palavras do mundo? Não tenhas, basta seres assim como és para eu te amar todos os dias mais. Sabes que provavelmente olharão para nós e nunca irão entender. E sabes porque não entendem? Porque nunca ninguém conseguirá entender o que é dito entre o teu coração e o meu. Música Simplesmente porque penso em ti em cada segundo do meu dia. Sempre achei que as segundas oportunidades são para quem não deu valor ao que teve na primeira. Eu dou todos os dias. Só quero ter a certeza que sabes isso. Amar como se fosse o último dia é para quem não amou verdadeiramente em todos os outros dias. Eternamente teu. Música 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 Música